O que você compra, o que você pede, o que você usa? O que você compra, o que você vai, o que você usa? Com quem você vive, com quem você pida, com quem você vai, com quem você se envolve? Cuidado, cuidado, senão você cansa. Cuidado, cuidado, senão você cansa. E o canelinha, e o avião, e a camisinha. O que você fala, no celular, com quem você fica, com quem você se envolve? Cuidado, cuidado, senão você cansa. Cuidado, cuidado, senão você cansa. Cuidado, cuidado, senão você cansa.